...compartilhamento, quando a gente pede comentário, cara, tudo isso aí conta no final do mês, porque lá no final do mês o YouTube vai mostrar um analytics do YouTube, e vai mostrar assim, ó, 2 milhões de comentários, 5 milhões de views, 5 milhões de compartilhamentos, aí a KTO vai lá no site dela e vai ver, pô, tem 2 mil cliques, legal, a Rádio Pachala nos trouxe 2 mil cliques, é isso, entendeu? Então quando a gente enche o saco, eu sei que acaba enchendo o saco, dá o like, compartilha, porque isso faz diferença demais, velho, e não dá trabalho nenhum pro cara fazer isso, é só usar o dedinho assim, dá um cliquezinho e dá outro cliquezinho e tá tudo certo. Vamos pro intervalo? Porque na real a gente tem que pro intervalo. Eu encerroi contigo então, tu chama o intervalo, tudo contigo, vai. Tá bom, olha só, eu queria falar mais assim diretamente ao que o Roger passou, né? Isso. Porque eu confesso que eu não vi as, não sei o que foi falado da torcida pra ele, acho que ele tá completamente correto em expor isso, quanto mais exposição de coisas que não se adequam mais ao futebol e que não devem mais estar dentro do futebol, tem que ser falado, tem que ser repassado pra mídia, a mídia tem que falar sobre, tem que falar sobre, tem alguns assuntos que não podem mais entrar em pauta, tá? A torcida tava ofendendo a família do cara. Não existe ser pacífico que fique de boa quando a família é falada ou é ofendida, principalmente em coro, que foi o que o Roger relatou. Eu vou ir atrás disso, eu vou fazer um vídeo particular, não vou colocar na rádio porque eu acho que não tenho porquê botar essas pautas assim, mas eu vou fazer um vídeo sobre isso e em relação a limite, liberdade de expressão, é muito pessoal, cara, é muito pessoal, é muito pessoal. Eu como comediante, eu ando assim ó, pisando em ovos pra não chegar no limite de ninguém, tá? Pra não chegar no limite de ninguém. Até fiz uma brincadeira com o Breno e me senti mal mesmo por isso, eu realmente fiz uma brincadeira a partir de um fato que aconteceu e fiquei triste do Breno ter entendido como ofensa, de certa forma. Parou de seguir a rádio. Parou de seguir a rádio, não gostou e tal, então publicamente peço desculpas porque o limite é exatamente isso. O meu limite, ele não para quando chega o limite do professor. Mas eu como comediante tenho que respeitar o teu limite, porque eu quero ter esse público, entendeu? Eu quero atingir todos os públicos, eu não quero ser ofensivo, grosseiro, então eu tenho que ter minimamente uma noção de onde a minha fala tá chegando, de onde as minhas palavras e a minha piada chegam. Então acho que, obviamente, a torcida do Operário não fez piada, né? Foi uma ofensa de verdade. Então eu espero que tenha essa visibilidade, esse caso tenha essa visibilidade, porque não pode correr, não tem mais espaço pra certas coisas do futebol, galera. É o esporte mais popular do planeta. Tem algumas coisas da sociedade que não pode se refletir no futebol, e o futebol talvez seja a porta pra que essas coisas sejam melhor dialogadas e melhor vividas durante a sociedade. É que o negócio das desilegâncias do futebol ali, que o Roger comentou, né? Que se o Roger fosse falar com o torcedor que xingou mais, assim, chega no cara e diz assim, ó, meu, tu realmente odeia a minha família? Tu odeia a minha mulher e a minha filha? Não, não, só queria te atingir. Ah, meu, então vai mesmo. Entendeu? Tá ligado? Vai te cagar, então. E aí, professor, aí eu fico pensando assim, até o que o Mário falou, o que que passa na cabeça do cara que chega lá na DM do Mário e fala assim, ó, aí a rádio fechou, tomara que se exploda. Depois que digitar isso e enviar, o que que esse cara fica pensando? Será que ele pensa assim, ó, acabei com a vida dele agora. Agora eu acabei com ele, não vai ter jeito, agora ele vai excluir, vai sair daqui. Mano, qual é o próximo pensamento desse cara? Qual o próximo pensamento do cara que chega e acaba com, 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 que só destila o ódio, destila, qual é o próximo pensamento do cara? Eu não vejo um próximo passo, eu acho que é a crítica pela crítica, é o hate pelo hate, o ódio pelo ódio, e isso tem, é lamentável. É isso aí. Tá, bueno, gurizada. Ah, tem que eu fale, né? É, eu ia falar, não vai chamar, eu vou chamar. Pessoal, o seguinte, vamos agora para o intervalinho comercial de quantos minutos, Loira? Seis. Moirão. Seis minutinhos. Seis minutinhos. Eu tomei muito shima e eu preciso tirar a água do joelho. Perfeito. Seis minutinhos.